Música Brasil, dá só uma olhada nessa mesa, fruta, salaminho, tem de tudo um pouco. Sabe onde eu estou hoje? Aqui no camarim do show dos Cavaleiros do Forró, aqui em São Paulo, no bar do Marcelinho. Eu vou conversar agora com a Elisa e com o Jailson. Tudo bem, Jailson? Tranquilo, garoto. Beleza. Elisa. Oi, meu amor, tudo bem? É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso programa. Melhor dizer, é um prazer vocês nos receberem aqui no camarim de vocês antes de começar o show, né? Prazer a todos nós. Quer dizer que a metade da mesa a gente já comeu aí, né? Porque estava tudo bonito. A gente fica feliz por ele estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Nove anos que fizemos agora, dia 2 de novembro. E fica à vontade com as suas perguntas aí. Agora eu quero saber o seguinte. Nesses nove anos já aconteceu muita coisa com Cavaleiros do Forró. Tem alguma coisa que marcou bastante? Ah, muita coisa boa. Como você falou agora, bom estar aqui. Melhor ainda ter a presença de vocês aqui. Sintam-se em casa, fiquem à vontade. E muita coisa boa. Cada trabalho nosso, com certeza, é uma realização, né? Cada cidade que a gente vai, que a gente viaja, que a gente... Cada palco, com certeza, é um sonho. Também é uma realização. E uma coisa bem boa, bem gostosa, que eu adorei, foi a gravação do nosso segundo DVD lá na Paraíba. Pra mais de 200 mil pessoas. Essa, com certeza, ficou na história. Não dá pra esquecer. Eu conheço a Paraíba e sei, assim, realmente, das belezas naturais da Paraíba. Quantas pessoas participaram da gravação desse DVD? Segundo a Polícia Federal, estimularam lá por mais de 200 mil pessoas. Lá na Orla Marítima, entre Cabo Branco e Tambaú, lá. Quer dizer, foi um DVD que não só a Paraíba, através do governo do Estado, mas o Brasil todo, São Paulo principalmente, conheceu mais um projeto. Apesar que já estamos com o volume 5, que foi gravado o ano passado, lá na Shock Show. Então, tem muita coisa boa. Cada ano que passa, a gente vai renovando, pegando música nova. Por exemplo, o show daqui a pouco vai ter lançamento, como a Casa Caiu, que está bombada na boca do povo. Como também, está nervosinha. Você é suspeito de falar, porque vocês vão presenciar tudo, vão fazer uma matéria bacana. E pra gente é um prazer vocês participarem desse show. Uma das coisas que chama atenção no Cavaleiros do Forró é a sua voz, que é uma voz, assim, forte, marcante. Tem algum tratamento pra essa voz ou não? É porque você não viu o show que eu fiz agora há pouco. Esse aqui é o terceiro. Na verdade, vou até pedir desculpa à minha nação forrozeira, que está com três dias, que essa virose me pegou. Febre, gripado e tudo. Mas eu acho que Deus está acima de tudo. Sempre que eu subo, Ele me ilumina. E todo mundo faz essa pergunta. Eu me sinto lisonjeado por poder saber que é uma voz marcante de todos os forrozeiros que existem por aí. Afinal de contas, o mercado é pra todo mundo. E a gente está aqui no mesmo barco pra dar continuidade. E o que a gente sabe fazer é passar alegria, transmitir o sorriso na cara mesmo, chegar e fazer bonito. Não é à toa que em nove anos a banda está aí, do jeito que está pipocada. Pois é, nesses nove anos, as pessoas que estão assistindo em casa, elas sabem do sucesso de vocês também. Mas não é só sucesso a vida do artista. Tem muita dificuldade. Tem alguma dificuldade que marcou bastante, Elisa? Tem muita ralação, graças a Deus. Muito trabalho. A partir do momento que a gente sai de casa, com certeza, já é difícil. Uma coisa bem difícil mesmo pra nós é passar mais de um mês fora de casa, longe da família, longe do pai, da mãe. Graças a Deus que tem telefone pra gente se comunicar. O pessoal que gosta da internet também. O mais difícil é isso. Mas o bom é que a gente faz o que gosta. Eu mesmo amo o que eu faço. Quando subo no palco, com certeza esqueço tudo. E, sem dúvida, o mais difícil é isso. Mas a gente vai levando. Agora, vocês são casados, mas a banda também é composta por outros integrantes. Fala um pouquinho. Pois é. Eu e o Jair, graças a Deus, temos um relacionamento. Já vai fazer sete anos. A banda hoje tem quatro cantores, eu, ele, tem a Dani que tá ali, tem o Gabriel, dançarinas, músicos. Hoje são mais de 35 pessoas, se não me engano, juntando com o pessoal da técnica, com o motorista, com tudo. A família é grande pra dar comigo, viu? Ô, maravilha. Agora eu tô aqui com a Dani também. Tudo bem, Dani? Rapaz, tava ali só observando você aqui, conversando com os meninos. Rapaz, uma delícia. Tô bem, graças a Deus. Trabalhando bastante. Muito feliz. Vai comendo, né? É o melhor pra já comer, já. Muito feliz com esse trabalho agora na Cavaleiros do Forró. Já tem um ano que eu tô aqui na banda. Dois anos de padangue promoções. Graças a Deus, fazendo muito sucesso aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E ralando, ralando, ralando muito, com certeza. Vocês também namoram ou não? Não. Não. Só de vez em quando. Brincadeira, não. São amigos mesmo. A gente é só amigo. Amigos de verdade. Companheiros de trabalho, amigos de verdade. Eu gosto dessa negra pra caramba. E a gente tava ali mastigando. Eu digo, não, deixa eu comer primeiro, eles falam, e depois, né? Eles vão comer agora, tão mastigando agora. E a gente tá falando. Graças a Deus, cinco meses na Cavaleiros. Sou, como eles dizem, carne nova no pedaço. Mas, graças a Deus, tô chegando devagarzinho. Tô colocando as músicas diferentes e tal. Trabalhando sério. E a galera tá aceitando. Legal, show de bola, sucesso. Eu sou suspeito, viu, Brasil? Pra falar de Cavaleiros do Forró. Porque tenho CDs em casa. Apesar de que muitas pessoas, às vezes, elas não imaginam que eu gosto de forró. Adoro forró. Haja visto o meu amor pelo povo nordestino. E eu queria... Tem uma música aqui que eu gosto muito. Eu comentava aqui com a Elisa, antes de começar a entrevista. Queria saber se dá pra fazer uma palinha do Pare. Vamos lá? Vamos, com certeza. Um forrozinho, um forrozinho. Passa o ritmo aí. Aê! Pare. Agora pare de falar o que você não sabe. Você não viu, ninguém provou. Isso é conversa de uma amiga sua. Não invente desculpa. Você gosta, né? Adoro. Parabéns. Viu só, Brasil? Cavaleiros do Forró aqui no Momento Gourmet. O refrão, o refrão. Quando for dormir, vai se lamentar das suas mentiras pra gente acabar. E vai rolar na cama, sabendo que me ama. Vai sentir saudades de um beijo meu. Vai querer meu corpo, que foi sempre seu. Vai te chamar de bobo, pra me enganar de novo. Aí eu dou o troco, viu, meu amor? Agora, uma das coisas que eu gosto, quando você fala no CD, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quem quiser sofrer, que sofra. Eu bebo. Que maravilha. Vamos fazer o seguinte, Brasil. Vamos acompanhar um trechinho aí do show de Cavaleiros do Forró nessa noite, aqui em São Paulo, no Centro Velho de São Paulo, no Bar do Marcel. Quero agradecer demais a presença de vocês no nosso programa. Tô esperando vocês lá no estúdio, pra gente conversar mais, mostrar trechos dos DVDs de vocês e ainda fazer uma comida lá. Pode ser? Com certeza. Opa! Tá falando com as bocas boas aqui, rapaz. Vamos pro rote tudo pouco. É pra comer, a gente come. A gente come. Aqui é o seguinte, vamos comer pra deixar a barriga e vamos trabalhar pra garantir o leite do menino. Maravilha. Brigadão, gente. Brigadão mesmo. A gente aparece no estúdio lá, se Deus quiser. Maravilha. Vamos lá? Vamos lá? Mais Cavaleiros do Forró. Maravilha. E você é demais E não sabe, não sabe É cabaneiro do Morroia do Enxamba Caralho divina, sei Da X, cinco, rezequeiro Caralho Chico Eu adoro Meu celular não combinou E a vitória E eu nem pensava falando Se eu poder atender Meu celular não combinou E era amiga me ligando Já falei tudo me chamando Eu adoro Meu celular não combinou E a vitória E eu tô risada rolando Se eu poder atender Meu celular não combinou E era amiga A galera não abre pra vida louca Fala tu Olha eu, cara aqui A galera não abre pra vida louca Você tá atendendo Chega, eu sou o bicho doido A tênis, eu não confiante Mas se eu te pegar Se eu te pegar, vida louca Isso aqui é cabaneiro São viva Provavelmente você está pensadário Chega no meu encanto Já mando pra eu cantar Então tá bom Se tá fraco Tá verdade Importar Meu celular não combinou Se eu tendo ouvir Ele falar Se eu sou o bicho Fala que eu te escuto Vem pra fala Que a cerveja tá gelada Vem é muito doido E o whisky é de com força É derramado Vamos, vamos Vamos, vamos Eita porra Puta que é cabaneiro Eu não dá ligação Eu sem explicação Eu não tenho a casa Vou passar Vou passar Astanda Que a cerveja É derramado Que fala Música Carne não é tudo igual, por isso a Seara lança a linha de carne Seara. Macia, saborosa e suculenta, as carnes são embaladas de maneira segura e produzidas em fazendas que se preocupam com o meio ambiente. Carne é Seara. Música Música Música